Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música A escola de samba Corujão entrará na avenida daqui a pouco com três alegorias! A primeira alegoria representa registros de um povo extinto, a arte registrada na pedra, a devoção e rituais nas paredes e as ruínas das esculturas aztecas! A segunda alegoria da escola de samba Corujão trata da terra e a mesa, agricultura local como base da culinária! A terceira e última alegoria da escola de samba Corujão significa a terra dos lembrados! Nesta festa ninguém será esquecido! Música 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 Música